Aleluia! Sou o arranha-céu de Deus Quando estou a um caco Deus me junta e me reconstrói Porque eu estou alicerçado na fé Amém? Glória a Deus Deus está à procura dos vazios Onde estão os vazios hoje aqui? Pra serem cheios Glória a Deus Mesmo que você esteja vazio Tua história vai recomeçar E recomeçar E recomeçar Esse é o teu tempo Em nome de Jesus Amém? Deus estou Tão vazio Nada há em mim Que te possa entregar Nada há em mim Mas como oferecer sem tempo pra dar Apenas alguns copos pelo chão Apenas alguns copos pelo chão Deus estou Tão vazio Nada há em mim Com o que restou É que outra vez Podes reconstruir Com o que sobrou de mim O fundamento Não se abalou Ele ficou de fé Ele ficou de fé E se alicerce a minha fé Mas como oferecer Vamos lá E como oferecer Sem tempo Apenas alguns copos pelo chão Apenas alguns copos pelo chão Ele ficou de mim Ele ficou de fé E se alicerce a minha fé Estou Estou só de fé Estou de fé Estou de fé E se alicerce a minha fé E se alicerce a minha fé E se alicerce